FlavinhoCDS.com.net DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Foi que mina maluca, que mina safada Ela faz a posição, tem mina quebrada Foi que mina maluca, que mina safada Ela faz a posição, tem mina quebrada É só rajada, rajada na pepecada Essa safada é só rajada, rajada É só rajada, rajada na pepecada Essa safada é só rajada, rajada Vai! É só rajada, rajada na pepecada Essa danada é só rajada, rajada Vai! É só rajada, rajada na pepecada FlavinhoCDS.com.net Então faz essa comigo, chega pra cá Meu parceiro, a Revanche É Revanche, meu parceiro, tá ligado? Que é não? DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Que mina maluca, que mina safada Ela faz a posição, tem mina quebrada Que mina maluca, que mina safada Ela faz a posição, tá ligado? É só rajada, rajada na pepecada Essa danada é só rajada Toma! É só rajada, rajada na pepecada Essa danada é só rajada, rajada Gração, tá ligado? É só rajada, rajada, rajada Tá ligado? É só rajada, rajada na pepecada Essa danada é só rajada, rajada na pepecada 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 Salve meu parceiro E fingir um sentimento Fingir longa rua e fingir um sentimento Isso é loucura, pega a visão Você na minha cama, visualada Resão, fingir orgasmo Me deixa de besteira Você sentando e remendo a noite inteira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Sentando a noite inteira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Temento a noite inteira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Temento a noite inteira É o rosteiro Fipe recorde BJ, Bruto Mixer Humor alfa, os paletões Seu lado abuso, só me traz constrangimento Me posso negar, tem que te dar esse tormento É assim ó, tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Isso é loucura, pega a visão Você na minha cama, visualada de tesão Finge um orgasmo e deixa de besteira Você sentando e femento a noite inteira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Sentando a noite inteira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Toma, toma, metedeira Temento a noite inteira É o rosteiro Fipe recorde FlavinhoCBS.com.net Tava de rolê no baile Me trombei com a doidona Tava de rolê no baile Me trombei com a doidona Foi só baforada No las pirulito na boca Uma brisa bem louca Foi só baforada No las pirulito na boca Uma brisa bem louca Foi só baforada No las pirulito na boca Uma brisa bem louca Foi só baforada No las pirulito na boca Vai Foi só baforada No las pirulito na boca Uma brisa bem louca Foi só baforada No las pirulito na boca Uma brisa bem louca Foi só baforada No las pirulito na boca Uma brisa bem louca Foi só baforada É o Rosseiro Em nome de Pepe Record DJ Bruno Mixes O Moral dos Saedões Tava de rolê no baile Me trombei com uma doidona Tava de rolê no baile Me trombei com uma doidona Foi só baforada no nosso pirulito Na boca uma brisa me toca Foi só baforada no nosso pirulito Na boca uma brisa me toca Foi só baforada no nosso pirulito Na boca uma brisa me toca Foi só baforada no nosso pirulito Na boca uma brisa me toca Foi só baforada no nosso pirulito Na boca uma brisa me toca É o Rosseiro DJ Bruno Mixes Tamo junto E a água é essa que te deixa muito louca E a água é essa que te deixa muito louca Vai sentando com o dedo na boca Vai quicando com o dedo na boca Vai sentando com o dedo na boca Vai gostosa do caralho Vai sentando com o dedo na boca Vai quicando com o dedo na boca Vai sentando com o dedo na boca Vai gostosa do caralho Vai sentando com o dedo na boca Vai quicando com o dedo na boca Vai gostosa do caralho Vai sentando com o dedo na boca Vai sentando com o dedo na boca Vai gostosa do caralho É o morroceiro Salto, salto meu parceiro Tropa do Lampião BP Record Que água é essa que te deixa muito louca, que água é essa que te deixa muito louca Vai sentando com o dedo na boca, vai quicando com o dedo na boca, vai gostosa do carai Vai sentando com o dedo na boca, vai quicando com o dedo na boca, vai gostosa do carai Vai sentando com o dedo na boca, vai quicando com o dedo na boca, vai gostosa do carai Vai sentando com o dedo na boca, vai quicando com o dedo na boca, vai sentando com o dedo na boca Ai que delícia É o grosseiro FANJAY, BRUNO MIXER, O MORAL DOS PAREDÕES O Russeiro chegou com uma moda pras gostosa Vai roça, vai roça, vai roça que ela gosta Vai roça, vai roça, pipi que gosta Tu vai roça, vai roça, vai roça, que ela gosta Tu vai roça, vai roça, vai roça, que ela gosta O roceiro chegou com uma moda pras gostosa Vai roça, vai roça, vai roça, que ela gosta Vai roça, vai roça, vai roça, que ela gosta Vai roça, vai roça, vai roça, que ela gosta Vai roça, vai roça, vai roça, que ela gosta Vai roça, vai roça, que ela gosta O roceiro tá ligado FlavinhoCBS.com.net AJ, Bruno Pinser, o moral dos paredões Soca, 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 soca Soca, soca, soca Que delícia, vou socar Aproveita O Deus Soca, soca Soca, soca Soca, soca 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 DJ Bruno Mix Aproveita o roceiro e cai de boca pra chupar Aproveita o roceiro e cai de boca pra chupar